A Guarda Civil foi acionada que, segundo informações, o rapaz teria matado um cão a marretadas. Estou aqui com o G.C. Newton. G.C., como que foi essa ocorrência, G.C.? Exato. Nós recebemos a denúncia pela Central de Operações que um cidadão havia matado o seu próprio animal de cimação a marretadas. E ele informou por que ele fez isso daí com o cão? De início, o mesmo negou, mas informou que o cão era muito bravo e, inclusive, mordeu o mesmo. Aí, vizinhos denunciaram que ele, de revolta do cão ter mordido ele, deu algumas marretadas na cabeça do cão. E ele informa se o cão era um cão agressivo, mas que raça que era esse animal? E há quanto tempo já estava com esse animal com ele? Olha, há três anos ele tinha esse animal. A raça do cão, exatamente, eu não sei, mas era um cão muito bonito, forte, o estilo pitbull, mas eu não sei exatamente qual a raça do mesmo. E ele foi encaminhado até o sétimo DP, o que vai ser feito com ele? Foi elaborado um termo circunstanciado. A doutora Rafaela Riele, que é a veterinária da zoonose, vai estar mandando o laudo junto com o processo. E se constatar que o mesmo matou o cão, provavelmente ele vai responder por esse processo. E na denúncia, no momento, dava conta que foi a marretadas e vocês fizeram a apreensão dessa marreta, né? Exato. Chegando pelo local, o cão aparentava fortes indícios que tinha sido uma retada no crânio. Que a face dele estava bem amassada e no local, na residência do mesmo, encontramos a marreta. E agora, o que vai ser feito? O cão foi encaminhado até a zoonose? Exato. Está agora sob os cuidados da doutora Rafaela. E a mesma está fazendo a perícia para que seja encaminhado o laudo junto com o processo, para estar averiguando melhores. Ele foi liberado aqui no sétimo DP? Exato. Temporariamente, até que seja constatado, né? Se for constatado que ele realmente acabou matando o cachorro a marretados, o que pode acontecer com ele? Provavelmente ele vai responder para a justiça. Aqui nós temos uma lei que protege os animais aqui em Piracicaba, né? Sim, temos. Inclusive é uma lei muito pesada. E provavelmente ele vai responder por ela.